Quarto Mistério Glorioso, a Assunção de Maria Uma antiga tradição conta que no tempo do bem-aventurado sono de Maria, os apóstolos, todos espalhados pelo mundo para trabalhar em prol da salvação das almas, foram transportados num instante a Jerusalém. Estando perto da bem-aventurada Virgem, apareceu-lhes uma visão, e cantos celestes ressoaram a seus ouvidos, e em breve os apóstolos viram o Salvador, acompanhado de seus anjos, que vinha receber a alma de sua Divina Mãe. Durante três dias, estes mesmos cantos se fizeram ouvir em Getsemane, onde seu corpo fora depositado. Ao cabo de três dias, os cantos cessaram. Entretanto, o apóstolo Tomé não puder assistir à morte de Maria e receber-lhe a última benção, chegando três dias depois do bem-aventurado falecimento. Penetrado de dor por ter sido privado desta aventura, suplicou aos demais apóstolos para que abrissem o túmulo de Maria, a fim de poder contemplá-la ainda uma última vez. Abriram-no, mas, ó prodígio, o sepulcro estava vazio. Não acharam mais nada senão o lençol que servira para sepultá-la e exalava inebriante perfume. Admirados, à vista de tamanho prodígio, os apóstolos tornaram a fechar o sepulcro, convencidos de que o verbo divino que quisera encarnar-se no seio imaculado de Maria não permitira que esse seio virginal fosse sujeito à corrupção, mas o ressuscitara e o transportara para o céu antes da ressurreição geral. A união com Deus é nosso fim, é a razão de ser da nossa existência, o fim da alma humana. Diz São Tomás de Aquino, é unir-se a Deus. Amar a Deus, escreve Santo Afonso, eis o único fim para o qual nos criou Deus. É a única coisa necessária, porque tudo o mais neste mundo perece. Vaidade das vaidades, tudo neste mundo é vaidade, diz o Espírito Santo na Escritura. E a imitação acrescenta, exceto amar e servir a Deus, só isto nos levará à perfeição. Dizia São Francisco Xavier assim, só há um bem, salvar a alma, isto é, unir-se a Deus. E só existe um mal, perder a alma, separar-se de Deus. Que esta verdade se grave profundamente em nosso coração. Não nos apeguemos a tantas vaidades deste mundo enganador. Seja nosso coração de Jesus Cristo. Só Ele tem o direito de aí reinar como soberano. Que felizes seremos se chegarmos a uma doce união de coração com o coração de nosso Senhor. Nossa Senhora subiu aos céus em sua gloriosa Assunção para nos obter o fogo daquele divino amor e nos unir melhor ao seu divino Filho. O Rosário nos une a Maria para nos unir a Jesus Cristo. As almas mais fervorosas na prática desta devoção preciosa são as mais fervorosas também no amor de Jesus e vivem numa bela e doce união com Deus. Roguemos a Virgem Santíssima esta graça das graças com todo o ardor de nossa alma. Está aí o segredo de nossa felicidade? Dizia o Santo Cura d'Armes assim. Nunca encontrei quem tivesse se arrependido de ter amado a Deus e de estar unido a Deus. A nossa intenção na oração é para as almas do purgatório. Quando morremos, vamos para aquela região que o salmista denomina Terra do Esquecimento. Já Santo Agostinho dizia assim com água Oh, como nos esquecemos dos nossos mortos! E São Francisco de Sales acrescentou Não nos lembramos bastante de nossos mortos. Tanto é assim que não falamos muito deles. Fugimos do assunto como de uma coisa funesta. Deixamos os mortos enterrarem os mortos. Extingue-se em nós a sua memória com os dobros dos sinos. Pouca gente se lembra de que a verdadeira amizade não pode terminar com a morte, porque mais forte do que esta é o amor verdadeiro. Só a religião de Jesus Cristo cultiva, com extremos de ternura, a amizade consoladora e forte que atravessa os túmulos e vai até o seio da eternidade. Pois nosso Rosário, neste mistério da glória de Maria, nos transporta pela meditação ao purgatório e não permite sejam esquecidos nossos mortos. Tenhamos compaixão das pobres almas, sobremaneira as que no mundo mais invocaram a Maria pelo seu Rosário bendito. Vamos a um fato contado por Monsenhor Ascânio Brandão. Um neto de Renan que bebera com o leite materno a impiedade e a desgraça do avô acabou desiludido do seu anarquismo intelectual e deste venenoso diletantismo que tudo esteriliza e mata na alma. Ernest Psicari, o neto de Renan, herdou do avô o talento, sem os defeitos. Vivo, inteligente, com uma cultura clássica já bem desenvolvida aos 12 anos, Psicari lia, com Racine e Bossuet, a imitação de Cristo. Era bondoso, amável, reto, desejava em tudo a verdade e se torturava dolorosamente no martírio cruel da dúvida. O diletantismo de Renan o cruciava, enchia-lhe a alma de angústias inenarráveis. A apreciava no avô o artista, detestava o pretenso sábio e filósofo. Após dolorosas peregrinações pelos caminhos tortuosos da descrença, Psicari acabou convertido à Igreja Católica. Nas páginas suaves e encantadoras de Voyage du Centurion, a alma de Psicari se retrata com todas as ascensões para o céu da graça. Em 4 de fevereiro de 1913, foi recebido na Igreja Católica pelo ilustre padre, Clarissa. Que recordações deste dia, escreve Maritain. O soldado fiel, ajoelhado ante o padre, Ernest, lê as fórmulas de abjuração e os atos de fé e entra na comunhão dos santos. Neste mesmo dia, fez a primeira confissão. Confessou. Depois, como ouvido, disse, Eu sinto que eu daria a Deus tudo o que Ele me pedisse nesse dia do céu. Em 8 de fevereiro, recebeu o sacramento da Crisma. E tomou o nome de Paulo em reparação aos outrages e blasfêmias do avô ao grande apóstolo das gentes. Queria ser padre, ministro de Deus, para reparar no sacerdócio a sua vida passada e as blasfêmias de Renan. Sonhava com o hábito branco e piedoso dos dominicanos. Entrou fervorosamente para a Ordem Terceira de São Domingos, logo após a conversão. O padre Clérissa dera ao seu dirigido espiritual a regra sábia de viver como se tivesse de morrer a cada instante e como se tivesse se preparando para a comunhão. Pois foi cumprida heroicamente esta regra sábia e prudente. Psicari foi fiel à graça, como era alegre, espontâneo, simples, afável, bondoso para com todos. Sofria e se mortificava sorrindo. Quis a verdade, suspirou e sofreu por ela. Morreu na verdade, feliz. Caiu no campo de batalha em 1914, aos 22 de agosto, uma bala mortífera do exército alemão o feriu no cerco de Rossignol, uma pequenina vila. Morreu com uma bala na fronte, sorrindo, com o terço envolvido nas mãos. Esta alma sincera e humilde aprendeu muito na escola do Rosário. Com fervor, rezava o saltério da Virgem como o terceiro dominicano que era. Mereceu a graça de expirar, trazendo nas mãos o terço de Nossa Senhora. A 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